Oh, é a Driga, o Rick e o DJ B.O. Beats, assim ó, tu pega a visão A lingerie é da vermelha, da cor que tu não esquece No ferro do pole desce, nós dança e tu enlouquece Nós desce, nós desce, nós desce, nós desce No ferro do pole desce, nós dança e tu enlouquece Nós desce, nós desce, nós desce, desce, desce No ferro do pole desce, nós dança e tu enlouquece Essa menina dançando, me dá mais onda que droga Tô te observando na minha briga pra gostosa Nossa, ai, droga, olha o jeito que ela senta O jeito que ela joga Nossa, ai, droga, olha o jeito que ela senta O jeito que ela joga E eu rebolo, 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 rebolo Oh, quase se minua dançando o olho do seu colo E eu rebolo, 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 rebolo Assim ó, quase se minua, e aí? E ela desce, sobe, eu adoro Toda de vermelha dançando enquanto eu olho Desce, sobe, eu adoro Toda de vermelha dançando enquanto eu olho A lingeria da vermelha da cor Que tu nem esquece No ferro do pole desce, nós dança e tu enlouquece No ferro do pole desce, nós dança e tu enlouquece No ferro do pole desce, nós dança e tu enlouquece Essa menina dançando, me dá mais onda que droga Tô te observando na minha briga pra gostosa Nossa, ai, droga, olha o jeito que ela senta Do jeito que ela joga Nossa, ai, droga, olha o jeito que ela senta Do jeito que ela joga E eu rebolo, 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 rebolo Oh, quase se minua dançando o olho do seu colo E eu rebolo, 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 rebolo E ela desce, sobe, eu adoro Toda de vermelha dançando enquanto eu olho Desce, sobe, eu adoro Toda de vermelha dançando enquanto eu olho B.L. Beats, vem no prega E que drica, bebê, desestressa É a drica, o Rick e o DJ B.L. Beats É assim, ó, tô pega a visão Vem no prega E aí, tudo funk oficial 2020 é o trem Vai segurando, pô